Suspense na marca Filhas de Gaia, a moda jovem da Espaço Fashion, Reinaldo Gianniacchini na passarela da TNG e a moda masculina da Auslander. Agora a gente tem desfile do Fashion Rio com as tendências para o próximo inverno. Veja só. A Auslander desfilou no Fashion Rio com uma coleção em clima de aventura. Muitos moletons, flanelas, xadrezes, couro e tricô, estampa de camuflagem e aurora boreal. A marca O Estúdio apresentou um inverno com o tema Consciência Negra e colocou na passarela um casting só com modelos negros. As peças trazem patchworks que lembram a miscigenação dos povos. Traz ainda a cor negra como ponto de referência. O estúdio é um escritório de criação e desenvolve com muito bom humor peças de roupa, acessórios e objetos de design. Seu guia, sua origem, reflexo da sua origem, espelho de alma negra. Você consegue ver? A minha estrutura é essa. Conseguiria ver? A minha cadeta é essa. O inverno da marca Filhas de Gaia chega em clima de suspense e romance policial. Tons de cinza, vestidos longos e soltos, com fendas e dacotes profundos, gravatas usadas como cintos e cachecórios. Filhas de Gaia, Marcela Calmon, a estilista, com uma coleção um pouco dramática? Como assim? É, na verdade, é uma coleção misteriosa. Na verdade, a gente pensou num hotel, onde nesse hotel aconteceu um crime. A gente pensou num clima bem agatacriste, sabe? Uma coisa meio mistério. E a gente imaginou nesse hotel, essas mulheres saindo rápido dos quartos de camisola transparente, mas com um blazer. Aí pegaram um blazer do marido, um trench do marido, amarraram a gravata do marido na cintura. Então, tá bem essa mistura de masculino e feminino. A gente tá com vestidos muito fluidos, né? A gente tá usando bastante crepe de orgette, de seda, que é uma coisa bem transparente. E quando a pessoa anda, né, se mexe e com fendão. E as alfatarias também, que são essa coisa mais solta mesmo, por cima desses vestidos. O que você destaca na coleção? Olha, pra gente, eu acho que o nosso vestido favorito, que traduz bem a coleção, é esse vestido aqui, que tá aqui atrás. Que é um vestido de crepe de orgette, longo, que quando ela anda, abre uma fenda gigantesca. E vai com a gravata na cintura e essa estampa que a gente tá gostando muito, que é uma estampa de gravataria. Que a gente acha que faz exatamente esse encontro do masculino e do feminino. O inverno da marca Espaço Fashion é baseado nas lembranças e memórias afetivas. São suaves e envelhecidos, formas desestruturadas, assimetrias, drapeados e babados. Estampas abstratas com manchas e rabiscos. Estampas abstratas com manchas e rabiscos. A marca TNG trouxe os atores, Reinaldo Gianecchini e Maiana Moura, para a passarela do Fashion Room. A coleção de inverno é inspirada nos jovens americanos das décadas de 50 e 60 e no movimento beatnik. Roupas confortáveis, tecidos desgastados. O jeans chega em versões de azul, preto e cinza, alfaiataria e xadrez. Estampas de poemas e livros. O que vai ser tudo de bom no inverno? Cheio dos longos com pendas.